E aí pessoal, beleza? Bebe, que doidão na área, e eu tô aqui na base, junto com o bebê Diego, junto com o bebê Bruno, porque o Deadpool vai invadir essa base, meu Deus, ou vai tentar pelo menos, né? Meu Deus, galera, manda um salve aí pra galera que tá assistindo, uou! Tau, bebê! Yeah, meu, nossa senhora, o Deadpool, ele é um herói, é, ele é um herói que, tipo assim, ele é meio estranho, né? Às vezes parece que ele não é nem herói, não é mesmo, Diego? É, ele é um anti-herói, herói, não dá pra saber, não dá pra saber. Às vezes ele é mercenário, às vezes ele é meio assassino, às vezes ele é meio herói, às vezes ele é meio maluco da cabeça. Ele é engraçado, isso mesmo. É mesmo, isso daí não, isso daí não tem como a gente falar que não é. E olha, tem vários Deadpool que vai tentar invadir a nossa base, e olha o tamanho desse aqui, ó, gente. Bruno e Diego, vamos ter que batalhar com todas as nossas forças contra esse Deadpool gigantesco. É muito grande, vai ser fácil não. Mano, não vai, mas nunca na vida. Ô, vamos fazer um bagulho da hora aqui com a galera que a gente sempre faz? Eu quero ver você, Bruno, e você, Diego, deixar no Game Mod 0 e lutar contra esse Deadpool grande. E a galera vai ter que deixar o like, né, o gostei aqui no vídeo, se inscrever antes de vocês falecerem. Então bora, galera, deixa o like agora. 3, 2, 1, bora, 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 bora. Meu Deus, não deu muito certo não. Vocês foram muito rápido, vocês deveriam esperar eu falar, né. Ó, vamos de novo. Galera não conseguiu, eu vi que um monte de gente não conseguiu. 3, 2, 1, agora, bora, galera, bora, galera, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Nossa senhora, deixaram. Nossa senhora, é muito rápido. Ai, não dá, não dá, ele tá muito... Pronto, tomou uma rasteira, meu. Rasteira? Tomou uma espantada na beça. Tomei mais que nada na cabeça. E aí a galera deve estar imaginando o seguinte. Como vamos batalhar com um bichão desse? Abrindo o Lucky Block e se equipando bastante. É isso aí. Então vamos abrir logo as Lucky Blocks que a gente tem que ficar poderoso. E a primeira que eu abro veio o diamante. Nossa, o cara tá abrindo o Lucky Block há milhão já, meu. Com certeza. Ah, mesa de encantamento. Ai, é bom, é muito bom. Com certeza. Eu quero, hein, eu vou usar esse bagulho. Bom. Já? É, não, agora, depois. Entrei numa prisão aqui, eu tô pegando fogo. Meu Deus do céu. Tá pegando fogo? Tá pegando fogo, bicho louco. Calma lá, eu vou te salvar. Vem cá. Eu acho que o melhor nesse negócio de Lucky Block, mas ainda não tô com sorte, meu. Olha o que eu fiz. Botei água. Tirei a lava, tá vendo? Olha lá, caí no poço, tá vendo? Nossa senhora, ô Diego, você não tem sorte, né? Não tenho, não tenho. Ué. Nenhuma. Beleza, deixa a dificuldade zero. Time 7 mil pra ficar claro. Porque senão a galera não enxerga nada, não é mesmo? É, aí foi zoado. Não vai enxergar nada. Ai, 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 ai. Dinamitos caem na minha cabeça, Jesus. Nossa, cê é louco. Mano, caiu muito dinamito. Cê é louco, cachorrinha. Tá com a mesa de encantamento aí já, Boninho? Sim, senhor. Ele tá profissional, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá. Ai, meu Deus. Olha o Luke vir. Sai, 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 sai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai, sai. O que que aconteceu? Tem o bicho do mato, correu atrás de mim. É o Bobby Construtor. Meu Deus. Ô, ô, ô. Consegui aqui. Ô, my God. Cachorros, cachorros. Adoro cachorros. Tá game mode zero, Bruno? Eu tô. É, dá difficulty zero. Ai. Cadê o Diego? Cadê o Diego? Cadê o Diego? Diego. Ô, não, não vem não, hein. Cadê você? Não, eu não sei onde você tá. Eu tô aqui, ó. Cê é lado direito aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. O que que é isso? Uma espingada? Olha que da hora. Fica parado pra eu testar. Da hora, é. Eu sei o que você vai fazer. Da hora, né? E aí, parto? Sai fora. É mó ruim esse negócio? Deixa eu atrapalhar. Sai fora. Parça, o que é isso? Parça. Parceiro. Não consigo. Aí, não consigo. Calma aí. Fica parado. Ô, Bruno, fica parado. Quero testar. Vixe. Fica parado, Diego. Agora, agora, agora. Para, 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 Diego. Não consegue, não consegue. Acabou a desbala. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Não consegue, né? Estou em vetralhadora, bicho? Não, não tem gasto. Olha, cai na minha cabeça o negócio. O que é que a gente vai quebrar aqui, ó? Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, gente. Quebrar o quê? Olha o outro mesmo de vetramento aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Corre. Ô, eu gostei dessa arminha aqui. Eu acho que ela vai ajudar bastante a gente. Ai, meu Deus. Tem bruxa. Toma, bruxa. Aí, boa. Quebra, quebra. Agora eu tô a milhão. Tô a milhão. Assim que quebra o Lucky Block. De verdade, nossa senhora. Tô uma Lucky Potion, hein, parceiro. Lucky Potion vai te deixar bastante forte. Para você conseguir derrotar o Deadpool gigante depois. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não, vai dar certo sim. Você com essa Lucky Potion vai ficar muito poderoso. A galera já sabe. Eles já viram nos outros vídeos já. Que a gente usou Lucky Potion. Foi tipo muito OP. Então, eu vou fazer o seguinte. Tipo, você só vai usar Lucky Potion mesmo, Diego. Se tiver difícil, beleza? Porque se não é muita apelação. Ah, beleza. Pode ser. Tranquilo. É melhor. Ai, ai, ai. Vocês acham que... Uou, uou, uou. Eles estão invadindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Eles estão quebrando a porta. Ah, não. Aí, você tem que fazer uma armadura aqui. Juro, juro, juro. Bruno. Meu Deus do céu. O que é isso? Bruno, eles estavam tentando invadir lá. Eles estão tentando quebrar a bagulha. Tem que tomar cuidado. Sim. Não tem nenhum diamante ainda. Mentira. Juro. Ah, peguei cinco agora. Meu, eu tenho doze. Eu estou muito ruim. E agora? Três diamantes. Tá mais ou menos. Ah, agora subiu. 21, 21. Boa, boa, boa. Mano, eu não estou muito bem, não. Na verdade, eu estou horrível. Eu estou bastante preocupado, galera. Ah, eu estou com uma arco e flecha encantada aqui. Já dá um... É, você consegue me dar ele? Consigo. Beleza. Ô... Deixa eu te falar, ô Bruno. Oi. É... Deixa eu perdiçar o negócio. Olha, eu tenho que pegar, ó. Calma aí. Deixa eu quebrar o negócio aqui que eu vou ter que fazer maçã porque eu estou muito ruim. Vocês precisam saber quantos diamantes vocês têm. Beleza. Daí, ô Diego, cadê? Eu estou com 13. Boa. Só 13? Ah, e tem, tem, tem. Boa, boa. Valeu, valeu, Diego. Valeu, beleza. Você tem flecha? Tenho, tenho as flechas. Tem 16. Quer? Beleza, quero, sim. Ô, deixa eu te falar, ô, vocês, quantas aqui blocos vocês têm? Eu estou com... Eu tenho 5. Pera aí, que eu estou com 49, hein. Me salvei. Alguém esqueceu aqui, ó, uns diamantes. A galera viu que eu peguei. Ha, ha. Meti o louco, com certeza. Será que eu vou ficar sem, é? É, item? Não vai dar, não tem como. Deixa eu pegar aqui. Calma, calma lá. Calma aí. Deixa eu jogar as coisas fora. Peixe, planta. Boa. Tô full. Ai, deu certinho, não acredito. Muito bom. Cadê o bagulho de encantamento? Agora eu tô poderoso. Tá aqui comigo. Tá, tô poderoso, gente. É, bota a mesa de encantamento aqui no meio, ô, Bruno. É rapidão. Quantos bagulhos vocês têm, que vocês falaram, Leckbrock? Tá aí, ó. Tem duas, pra ninguém brigar. Eu tenho... Acabou, quer dizer. Ai, meu Deus. Dificult zero. Acabou, beleza. Time set. Mil ba... Aqui, ô, nossa. Boa. É, colocou aqui a mesa, né? Tranquilo. Vai ser muito importante. Ah, não. Tem mais uma aqui. Cadê? Calma que eu quero pegar uma de... Um. Quando você encanta no número um, a maioria vem em proteção um. Não sei por quê. Eu não sei por quê. Oh, tem um diamante aqui no chão. Vocês não pegaram por quê? Eu deixei aí de brinde pra vocês. Meu Deus do céu. Meu, eu tô poderoso agora. Juro. É, eu tenho... Tá mal poderoso, hein, Bruno. Tô nada. Tá, não. Como você arrumou tudo isso, Didyma? Você é muito sortudo, velho. Beleza. Eu tô full. Eu tô full item. Se vocês precisarem, eu dou pra vocês o... Os diamantes. Porque eu não vou precisar. Beleza. Eu vou precisar. Você vai precisar? Beleza. Ó, eu vou devolver aqui. Tá no baú aqui. Tá no baú aqui. Eu tô com mais enterpil aqui, ó. Tem um monte. Eu também tenho. Eu também tenho bastante. Deixa eu ver quantos aí. Tem um baú do lado. Aqui no respawn. Tem um monte. Uns 20. Ah, boa. É... Ouro, vocês têm? Ah, eu tô... Eu tô me... Ouro eu tenho. 16. Boa, Taca, Taca. Tava com esmeralda aqui. Sai daqui, meu. Esmeralda é ruim. É. É, esmeralda não faz item, não. É mó ruim. Sabe pra que serve esmeralda, Diego? Hã? É pra você fazer... É, quer ver? Você vai no villager. Daí, lá no villager, às vezes, ele troca por algumas coisas. Mas não é muito bom, não. Não é muito bom, não. Ô, galera, deixa eu te falar pra vocês. É... Vocês têm maçã normal? Não tenho. Beleza, então. Eu tô pronto, tô preparado. E vocês? Tô quase, tô quase. Ô, Diego. Oi. Que intenção é esse que você fez? Qual? Tá todo verde? Eu fiz uma armadura aqui só pra eu não ficar morrendo fácil. Ah, entendi. Tô tentando pegar o... Dá pra fazer armadura de esmeralda nesse mod, é? Dá, eu consegui. Nossa, eu não sabia. Beleza, galera, vamos lutar logo. Vem cá, ô, Diego. Dá o diamante aí pra fazer pra você, senão vai demorar muito. A gente tem que lutar contra o Deadpool o mais rápido possível. A gente vai ter que batalhar com todas as nossas forças, porque tá até chovendo. Cadê você? Aqui na sua cara, ó. Tá, o diamante aí, ó. Boa, boa, boa. O que você precisa? Fala rapidinho. Eu preciso do capacete, das botinhas e das calças. Ai, mas você não tem dima? Tô, ô... Pega aqui, ô. Taca aí, Bruno. O que sobrou aí. Ai, calma aí. Eita, aqui. Boa. Eita, o que é isso? O que mais, ô, Diego? Bota, qual, o que você precisa? É a espada. A espada, as botas. Calça. Ai, meu Deus, só sobrou isso. Toma, eu tenho aqui, 46. Boa, boa, boa. Toma, ô, Diego. Espada aqui, ó. Eu tô tomando tudo aqui, aqui. Eu não tô entendendo. Espada no chão. Boa, aí. E precisa de armadura? Taquei armadura. Calça aqui também, ó. Ó, no chão, no chão. Pega, pega e vamos lutar. Vamos batalhar. Vamos que vamos. Equipa aí, vamos. Vamos lutar agora. Eu acho que eu tô com essa espada, Diego. Eu acho. Como é que é? Ai, você coisou. Ah, pegou minha espada. Eu vou ir lutando, galera. Eu vou ir lutando que eu tô louco. Uou, vamos lá, batalhar. Aqui, galera, tá demorando muito. Não vou esperar, não. Tô maluco. Ai, dificulte zero. Tá ruim aqui. Boa. Agora vai. Muito deles pro poderoso aqui fora, gente. Muito. Meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, eles vão me matar. Vocês vão ter que me ajudar aqui, ó. Faz os itens rápido. Eu quero ajudar. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Meu Deus do céu. É muito, é muito. É muito bagulho. Muito bicho. Morre. Beleza. Batalha, batalha. Sem TP, sem TP. Sem comando. É game mod zero. Survival. Boa, boa, boa. Agora massa dourada, mais massa dourada. A galera gosta de ver a gente, Diego, batalhando sem comando. Entendeu? Meu Deus. Sim. Boa, agora tem que dar na cabeça do Deadpool. Ô, o Deadpool tá muito forte, gente. Ai, eu já sei. O Deadpool tem regeneração, gente. Eu vou ter que usar o negócio. Eu não tenho. Ah, não consegui encartar minha espada. Boa. Vai, toma. O Deadpool, ele tem regeneração. Ele tem o poder tipo do Wolverine. Como é que chama lá, ô, Diego? Eles invadiram a base. Fator de cura. Fator de cura, eles invadiram a base. Não, 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 não. A gente vai ter que derrotar eles. Não, 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 não. Vou ter que correr. Vou ter que correr, 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 correr. Ai, vou tentar trazer eles pra fora. Ai, meu Deus do céu. Eu tô colando, tô colando. Ai, ai, caindo no fogo, caindo no fogo. Não, meu Deus. Toma a cabeça. Toma a cabeça. Boa. Toma. Fator de cura no fogo. Quero ver. Quero ver fator de cura nesse fogaréu aqui. Pronto. Toma. Fogueta. Nossa Senhora, eles estão todos em mim. Beleza. Ai, tô quase morrendo. Ai, deixa eu pular aqui na água. Tá muito quente, tá muito quente, tá muito quente. Meu Deus, tava muito quente. Toma, 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 toma. Vou comer mais uma maçã aqui. Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Nem eu, eu quase morri várias vezes. Ainda bem que eu comi maçã. Se eu não comesse a maçã, eu tinha falecido, com certeza. Eles são muito poderosos. Ai, eu fiquei sem maçã, eu tô sem nada, meu. Não consegui esquentar a minha espada também. Eu quero ver agora aquele grandão. Vamos ver se eles estão lá dentro, se algum invadido ficou lá dentro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, 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 não. Então, vamos lutar com outro grande. Bora, 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 bora. Ó, você tem enderpeel? Você usou já? Boa, eu vou usar minha arminha, vou usar minha arminha. Nossa Senhora, tá muito forte. Vou usar minha arminha, vou usar minha arminha. A minha arminha é muito poderosa, já tirou vários danos dele já. Boa, comi minha maçã dourada. Ele tá muito forte. Não, mas eu tô com a maçã dos deuses, eu não vou morrer, não. Ela é muito boa. Boa, 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 boa. Eu vou deixar o dificulte, dificulte 1. Vai ficar mais difícil. Ah, morri. Boa, agora vai. Comba ele. Comba no mato. Comba muito, comba muito. Comba muito. Boa, isso mesmo. Quero ver quando acabar minha maçã dos deuses. O que a gente vai fazer, hein? Nossa, ele tá muito forte. Tá mesmo? Meu Deus, que isso? Eu tô aqui, ó, dando pancada. Eu tô dando pancada nele pra caramba. Como é isso? Ele tirou três corações de mim. Ah, não, de mim ele tirou metade. Ai, 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 que isso? Vem aqui, seu sacaninha. Toma. Ah, é, eu usei outra maçã. Eu tô tancando. Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Nossa, não morre muito fácil. Aí, boa. Fator de cura. Quero ver, fogaréu. Quero ver nesse fogaréu aí, ó. Fator de cura, né? Ih, a porta trancou aqui. Não tá abrindo. Sério? É. Cuidado, cuidado. Pode ser a armadilha dele. Aí, aí, aí. Toma, 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 toma. Tô no alto, tô no alto. Aí, não tá dando pra... Não tá dando pra bater nele, não, mano. Ele é muito forte. Boa. Você tá lá no alto batendo nele? Eu tô. Toma na cabeça, toma na cabeça. Toma na cabeça. Aí, boa, aí, boa, aí. Meu Deus. Toma, 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 toma. Que isso? Vai que eu vou atacar nas pernas, Bruno. Vai, 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 vai. Aí, eu caí, eu caí. Nossa, ele tá muito forte. Ele tá muito forte. Eu tô com um arco bom agora. Ele é muito forte mesmo. Boa. Arcada na cabeça. Boa. Aí, quero ver ele vir agora. Vem, ó. Vem, ó. Matei na frechada. Ah, boa, Rick. Isso mesmo. Nossa, eu meti o louco nele. Eu dei uma frechada bem no coração, acho. Por isso que o fator de cura não ajudou. Mano, sério, essa frecha minha, esse Lucky Ball aqui, ó. Tem força 4, impacto 2, chama 1, infinidade 1, e ele é inquebrável. Meu, ele é muito bom. Ele é muito bom, meu. Ele é muito top. Muito bom. Se liga. Ó. Ó o dano. Que isso? Ó o dano, Diego. Sai. Oi. Ô. Ô. Sai. Aí, é difícil, porque não tem mira nesse mod aqui que a gente tá. Vou me defender. Nossa, Diana. Tá bom. Tô bem. Não consegue, né? Não consegue, né? Boa. Aí, boa. Que isso? O... Ah. O policial. E aí. Nossa Senhora. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Comenta aí agora mesmo. Deixa eu tirar a chuva. A gente vai ficar resfriado desse jeito, não é mesmo, Diego? Ah, acho que a gente já tá, já, né? Já tá todo mundo resfriado, né? Todo mundo ruim. A galera tem que comentar aí no vídeo aí embaixo qual que é a próxima coisa que a gente vai ter que batalhar aqui na nossa base. Pode ser vilão, pode ser herói. Você pensou contra o Thanos? Já, acho que a gente já fez uma batalha lá no Clash Royale. Lembra? Tinha Thanos. Sim. Pode ser também contra o Thanos. Qualquer coisa que eles fizerem. Herói, vilão, cantor, ator, atriz. Qualquer coisa mesmo. Youtuber. Então escreve aí que eu vou fazer, beleza? Pra vocês. Tamo junto, galera. A gente vai reconstruir nossa base que a gente quebrou toda ela com o Lucky Block agora. Até a próxima. Falou, valeu. Fala, valeu. Yay!